Sinceramente, eu já fui meio alisar aí pra um dia. Foi impressionante. E quando eu era lá na hall, tá ligado? Os mods lá era simplesão, tá ligado? Fala aí galera, mais um vídeo e de... Nossa senhora! Se você não viu o vídeo, rapaz, anterior, não perca mais seu tempo. Link nos comentários. Só procurar lá, puxei um UAMB, rapaz. Um UAMB mais dois, lindão, tá ligado? Aff, é maluco, tá foda. Puxei um UAMB lá, mais dois, lindamente. Espero que vocês tenham gostado. Linha descrição se não assistiu. Faleceu... Faleceu... Nossa senhora! Então, vamos tentar puxar um UAMB aqui de novo. Quem sabe, né? Puxar um UAMB aqui mais três agora, mais quatro? Hã? Ah tá, agora... Nossa senhora! Que cara desgramento? Como é que esse cara falou desse jeito? Ah, 27. Então... Agora eu comprei um teclado mecânico e o cachorro tá latindo. Eu vou teclado mecânico. Sai, filha da fruta! Eu vou teclado mecânico. Eu comprei um mouse gamer agora. Da lá e puxar um bolinho, tá ligado? Porra, velho! Dois barraceis já. Esse cara só tá me matando e eu tô morrendo pra caralho. Tô virando... Tô virando... Tô virando cone aqui já. Pelo amor de Deus! Tô virando cone, meu Deus! Vitória não, velho! Pô louco! Esse cara tá... Me tá no memento, velho! Memento, moleque mais... Memento que tudo! Matei o Vipão! 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 Tá, parei! Não é vipão não, foi mal. Me foguei. Então, vamos matar o inimigo! o cardiro é só um rap desde então galera tô quase o pano quase não até mais ou menos tava na metade eu ia Teresa trazer um vídeo galera vai ser muito top quando father foi deleting bd aquele ita patente sonhar dentro de todo para o jefe era antigamente né los deemos aqui qualquer padrão se dedicando a aquela ai ai, chegar general é foda filhão jogando 4 anos esse jogo maluco, não chega general também é pago, mas eu jogava sala que não, modo que não dava XP e quando tinha evento eu não jogava tá ligado outro kill outro kill caralho velho perdi o fantastic mano Meu deus cara, perdi o fantástico, a bola passou, oh a bola, o tiro passou raspando os cocos do cara, o louco da coca, sai filho de rapariga, então se você não deu like rapaz, dá o like hein, vamos dá o like, dá o like do like do like do like, dá o like no vídeo que é sucesso meu irmão, nossa que tiro na cara do moleque, a hora que eu puxei a mesa eu vi a bala, tô rebentando a cabeça do cara velho, que tiro na cara do moleque, tá ligado, então galera, vou trazer, nossa senhora, acho que na segunda ou na terça vai sair um vídeo em busca do um boi roubo com todos os zambos que eu já tirei, caralho, como ele não consegue puxar um zambi agora, agora vai ficar com o teclado metendo, tô muito mal de game, rapaz, vai seguir, nossa senhora, nossa grana, nós está destanido, tá ligado, nós está arrasando geral agora, tá ligado, fui acostumado com esse mal, tá ligado, não me acostumei ainda, comprei ele hoje, filho de rapariga, sai filha da fruta, ah não, eu tô puto de que eu perdi aquele, o fantástico lá, tá ligado, olha isso, mano, caralho, esse cara joga muito, hein, perdeu o fantástico, perdeu o fantástico, Ah, no escopo bolado, caralho, esse moleque joga, enfim, mas F7 bruto, hein, F7 bruto, cuzão, brinca pra ver, o cara morre já não, faleceu, Double kill, multi kill, cadê, 1, 2, 3. Sai demônio, mano, F7, foda que pariu, é claro, né, esse cara não é F7 bruto, ali, O primeiro, o segundo, F7, no demônio, multi, multi, filho de rapariga, Tô louco, maluco, ô louco, Então, vambora, 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 vamo matar os nolete aqui, tá ligado, Cara, eu tenho que parar de, não, eu tenho que, eu tenho que tomar alguma coisa pra me treinar, tira, maluco, Tocou muito o dedo, velho, eu já joguei melhor, cara, sinceramente, Eu já fui melhor a usar, então, um dia, É impressionante, Que, quando eu ia lá na lanhal, tá ligado, Os mods lá era simplesão, tá ligado, Ave maria, Eu queria tirar um amb mais, cara, um amb mais, por favor, um amb mais, cara, um amb mais, Eu ia lá na lanhal com o mouse simples, tá ligado, Engraçado, porque lá eu jogava bem pra caralho, Hoje em dia, Se eu falar pra vocês aqui, é o único da história pra vocês, Como é que eu conheci o combat antes, Na minha 7ª série, Hoje em dia eu tô na faca do pujá, tá, Um amigo meu me chamou pra matar a lanhal, só escuta, Matar a lanhal na lanhal, aí eu fui, né, beleza, Achei que lá vamos jogar o que? Combat Charm, Eu falei, ah, nunca joguei esse jogo não, como é que é? Decidi de conta? Cara, que ansa, né, moleque, uns 13 anos, sei lá, E, então, aí, fui criar a conta, cara, demorou pra caramba, criar a conta, velho, demorou, Demorou, mas demorou, Cri a conta, beleza, não sei jogar, caramba, Quando eu joguei quarentena a primeira vez, Cara, eu achei que foi lá insano demais, Quarentena eu achei lá mais demais, Hoje em dia nem jogam muito, tá ligado? Eu era viciado quarentena também, velho, Hoje em dia eu fui mais viciado nisso aqui, ó, Hoje em dia eu fui mais viciado nisso aqui, ó, Hoje em dia eu fui mais viciado nisso aqui, ó, E é isso aí, Então, comecei a jogar e viciei loucamente, tá ligado? Tinha uns caras que eram muito viciados na lanhal, E, cara, Era gastar cash pela semana, Todo dinheiro que eu ganhava, Eu gostava com cash, Que eu bateava, Mas esse foi o vídeo, Se você não viu o vídeo que eu puxei o Umbi mais dois, Vai lá, link no comentário que eu vou postar aí, Vai tá fixado no topo, Só clicar lá e lá assistir o Umbi bolinho, Lindo da mente que eu puxei, Nesse vídeo eu puxei o Umbi também, Mas eu não puxei essas coisas, né? Mas é isso aí, valeu, falou, fui!